E aí, tá saindo minha voz aí legal, tá chegando aí o batidão, eu não tô ouvindo o batidão aqui E aí, apertou o pontinho vermelho? Apertou né? E aí DJ D, solta o batidão aí ó, velho da puta Velho da puta Oi, 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 oi bem que eu te falei Não foi por falta de aviso, oi bem que eu te falei Não foi por falta de aviso, até o seu tempinho atrás ainda queria fuder contigo Até o seu tempinho atrás ainda queria fuder contigo Mas conheci a Marconi, conheci a 17, também conheci o Mandela e as que é chegada no boco Mas conheci a Marconi, conheci a 17, também conheci o Mandela e as que é chegada no boco Ai, oi, que coisa louca, foi de buceta em buceta Ah, ai, foi de buceta em buceta E aí DJ D Velho da puta Eu não tô ouvindo o batidão aqui Não, não quero nenhum pro xixo, muito menos arrumar treta Não quero nenhum pro xixo, muito menos arrumar treta Só quero tacar pistola no meio dessas nem feita Só quero tacar pistola no meio dessas nem feita Ai, oi, que coisa louca, foi de buceta em buceta Tá chegando aí o batidão Foi bem que eu te falei, não foi por falta de aviso Foi bem que eu te falei, não foi por falta de aviso Até o seu tempinho atrás ainda queria fuder contigo Até o certo tempinho atrás ainda queria fuder contigo Mas conheci a Marconi, conheci a dezessete Também conheci o Mandela e as que é chegada no boco Mas conheci a Marconi, conheci a dezessete Também conheci o Mandela e as que é chegada no boco Ai, oi, que coisa louca, foi de buceta em buceta Ai, oi, que coisa louca, foi de buceta em buceta Ai, oi, que coisa louca, foi de buceta em buceta Ai, oi, que coisa louca, foi de buceta em buceta De buceta em buceta